Isso, né? A discussão aberta sobre temas nacionais. Quando o Paulo propôs esse debate a você, eu aceitei prontamente porque tenho uma convicção profunda que o debate econômico, político, ideológico no Brasil é pedestre. E todos se recusam ao debate. Todos são muito democráticos. Todos amam a democracia. Como um bordão vazio, então nós temos que ter o confronto das ideias que, como disse uma vez o Fidel Castro, a Revolução é filha da cultura e das ideias. E a cultura está estabelecida, mas as ideias são fundamentais que a gente tenha um debate claro sobre as coisas. E, sobretudo, entre os marxistas já daria um grande debate, mas entre um keynesiano e um marxista mais ainda. Se colocasse aqui outros também, né? Então, eu acho que a proposta do Paulo eu aceitei prontamente. Em nome disso, para a gente ter uma conversa. Que é uma conversa sobre o futuro do Brasil, né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Paulo Gala, qual é a sua expectativa com relação a esse debate? Antes, só um esclarecimento do ponto de vista técnico, que é o seguinte. Eu tinha iniciado a transmissão no YouTube junto com todas as plataformas, mas por esses mistérios aí do mundo digital, algoritmo, imperialismo, Lady Murphy não tinha entrado no YouTube, mas entrou no meio da narração de Nildorek sobre a expectativa dele do debate. Então, agora sim, estamos transmitindo para as cinco plataformas. YouTube, Facebook, VK, Twitter, barra Periscope e Twitch. Lembrando o seguinte, se em algum momento você está vendo no Facebook, no YouTube, Facebook esse que publicou, não, baniu, bloqueou a conta de Pep Escobar por um mês depois da eleição dos Estados Unidos, sobre a qual eles traziam informações muito desconcertantes para a narrativa oficial do imperialismo. Então, se cair a transmissão no Facebook e no YouTube, vá imediatamente para duploexpress.com, onde você encontrará o link para o VK, porque no limite do limite estamos aí todos agarrados na mão de Vladimir Putin. Paulo Gala, qual a sua expectativa para o debate de hoje? O que você teve essa ideia e sugeriu? Está fechado o seu microfone, espera aí. Pode, deve ser abrido. Bom dia, bom dia a todos. Romulo, Nildo, prazer em estar aqui para conversar com vocês aqui nessa manhã, internautas, bom, eu adoro debater as ideias de economia, como vocês já sabem, me conhecem, especialmente ideias de desenvolvimento econômico. Então, me chamou muito a atenção o livro do Ciro pelas ideias econômicas que tem lá, e é evidente que, para quem já acompanha meu trabalho e viu o meu último livro, as ideias que eu tenho, enfim, apresentado e discutido, tem muita convergência com as ideias que estão lá no livro do Ciro, do ponto de vista econômico, é importante dizer que em nenhum momento eu conversei com o Ciro sobre o livro dele, inclusive a gente estava para fazer uma live, mas a gente não fez ainda, então não é que houve uma troca de ideias para que o livro fosse escrito, nada disso, é simplesmente o interesse meu que vi ali naquelas ideias algo muito próximo ao que tem sido, claro, e não à toa, tem muitos economistas desenvolvimentistas que participaram da elaboração do programa dele, que são amigos meus, inclusive, então não é à toa que essas ideias estão lá, que são ideias, eu diria, não só keynesianas ou neoquenesianas, eu acho que mais do que isso, são ideias estruturalistas, iria até mais na linha do Furtado, do Prebis, da boa curma estruturalista latino-americana, pelo menos essa é a leitura que eu faço, mas é evidente que eu faço uma leitura de economicista, no pior sentido do termo, porque o economista é aquele cara que enxerga o modelo, é bem cama de propósitos, ele tem aquele modelo econômico, de desenvolvimento econômico, e ele quer destruir a realidade para que o modelo, vamos dizer assim, pare de pé, então eu acho que essa oportunidade, iria até mais a linha do Dias, do Furtado, do Prebis, brilhante com o Nildo, e acho que são ideias fundamentais, como o Nildo falou, eu acho que para a gente discutir o país, a gente tem que discutir ideias, e não só discutir ideias, a gente tem que discutir quem se apropria delas, como elas são possivelmente implantadas ou não, como o jogo de forças que existe no Brasil e no mundo se apropria dessas ideias, e por aí vai, você me entende muito mais do que eu disso, mas eu queria submeter um pouco essa, vamos dizer assim, a análise do modelo a esse, ao real político do mundo. Eu tenho dois pontos que me interessam, é que às vezes eu abuso do meu chapéu de editor e puxo a sardinha para os debates, ainda com os quais eu não me resolvi, e obviamente que eu consumi e subsídio da riqueza dos comentários e análises que a gente tem aqui contrastantes. Então, por exemplo, a minha visão de mundo, se eu pudesse, se fosse a minha idade de escolher, Paulo, eu estaria mais com você, mas o Nildo Rix e outras pessoas marxistas fazem uma objeção com relação à ideia de a gente ter um neodesenvolvimentismo no Brasil, que é o fato de a gente não ter mais uma burguesia industrial. Sei que algum dia a gente teve, mas nesse momento, menos do que nunca. Então, para um pacto social-democrata, faltaria essa burguesia industrial. Então, eu vou ficar muito atento a esse problema, se a gente consegue chegar a um consenso, acho difícil chegar a um consenso sobre isso, porque no livro do Ciro Gomes, ele está dizendo isso, precisa formar a burguesia e tal, eu quero saber quem é essa pessoa que vai estar aberta a se tornar um burguês industrial no Brasil, na atual quadra, quando, como você muito bem coloca, Paulo, a Fiesp, sem mudar a sigla, virou a Federação de Importadores do Estado de São Paulo. E outra coisa que me interessa muito é a questão da orientação geostratégica, geopolítica do Brasil. Então, não precisa combinar com os russos, precisa combinar com os gringos. Aliás, a gente está tudo com uma expectativa para ver o que vai acontecer na Bolívia depois dessa vitória, desse quadro mais conservador do mais de Evo Moratti. vai voltar a cooperação com a China e a Alemanha de desenvolvimento soberano para o desenvolvimento nacional boliviano do lítio, um socialismo, nacionalismo baseado nos recursos para distribuir a riqueza, ou o que foi cancelado pelo golpe vai continuar cancelado e o lítio vai ser usado pelo imperialismo e tal. Então, são duas coisas, inclusive, na crítica que o Neil Ulrich fez meses atrás aqui sobre o livro do Ciro, ele achou muito pobre a parte, menos de uma página, um parágrafo, falando que a relação do Brasil com os Estados Unidos tinha que ser uma de cooperação e tal, sem entrar muito nessa questão, que é central para a gente discutir à luz do que vem acontecendo nos últimos anos. Então, eu começaria sabendo disso. Neil Ulrich, é possível a gente ter, mesmo querendo muito, é possível que na sua visão marxista, à luz do que você qualifica como nosso capitalismo independente periférico, na sua fase rentística, é possível que a gente possa desenvolver, como pretende ser o Gomes, uma burguesia industrial? Bem, não, não é possível. Mas veja, vamos pegar o ponto de partida do Paulo, o estruturalismo cepalino, para os expressionautas que não estão acostumados com esse debate. A CEPAL foi fundada em 1949 e foi muito importante, mesmo o economista burguês como o Celso Furtado, ele mostra na trilogia dele da fantasia organizada, como foi estratégico o governo de Vargas. O imperialismo estadunidense não queria uma comissão econômica para a América Latina, que era uma das cinco comissões criadas pela ONU, não era um órgão bolivariano. Não, era o contrário, um órgão das Nações Unidas. Na verdade, a única comissão que vingou foi a Comissão Econômica América Latina, que está aí de maneira institucional ainda vigente. Muito bem, a CEPAL é o que eu chamo o auge, a consciência mais elevada da consciência burguesa na América Latina. Ela criou lá no Chile, a sede está lá no Chile, e ela começou a criar, a partir de 1949, um informe, o famoso informe do Prebis, que era o grande ideólogo de tudo isso no começo. Depois estava Vitor Urquide, Almada, Furtado, um monte de gente, mas o Prebis era a figura pensante. E eles começaram a discutir o tema do desenvolvimento, que era, se alguém se formar na Inglaterra, agora também não está assim, mas teria que ler Adam Smith e David Ricardo, sem dúvida. Se alguém se forma na América Latina, tem que estudar o estruturalismo CEPALino. Foi o ponto mais alto. Claro, depois essa CEPAL foi deteriorando, virou neoclássica, virou uma porcaria. Perdeu o rigor no informe, metodologicamente foi empobrecendo. Mas, indiscutivelmente, a gente tem que voltar lá para responder a tua pergunta, Romo, e também para respeitar a premissa do Paulo, que é o estruturalismo CEPALino. Bom, no Brasil, o estruturalismo CEPALino nunca gozou de plena vigência. Nunca. aqui sempre teve, inclusive, muitos reparos, muitos reparos. E nos governos, mesmo durante a ditadura, mas, sobretudo, depois da democratização, menos ainda. Mesmo nos governos petistas, o estruturalismo CEPALino não podia mais ser realizado. Por quê? Porque tinham três ou quatro premissas que eu acho fundamentais. Primeira delas, eles tinham uma proposta, o estruturalismo CEPALino, que era uma crítica. Na verdade, é o capítulo 7 do Davi Ricardo lá, das vantagens comparativas, e finalmente chegaram à conclusão do seguinte, no mercado mundial, a gente perde. Era a famosa deterioração dos termos de troca. Ele disse, como é que inverte isso aqui? É um pouco mais complicado, mas para o nosso público, sem ser pedestre, basicamente isso. Nós temos que avançar na industrialização. A burguesia latino-americana começou a se encantar com o projeto da industrialização. Com o que ele tem de positivo e com o que ele tem de ilusório. E aí apresentou isso. Nesse contexto, tinha claramente uma aliança de classe. O proletariado urbano, que começava a crescer, eles propunham, por exemplo, a reforma agrária. Tinha que ter a reforma agrária. Claro, a empresa multinacional, os empréstimos internacionais e uma grande intervenção estatal. Essa era basicamente a receita estruturalista. E foi colocada a prática. que eu diria que no Brasil foi onde esse projeto industrializante foi mais longo na América Latina. Maior do que na Argentina, mais do que no México, mais do que na Colômbia. Aqui foi onde ele gozou, digamos, chamemos assim de plena realização. Naquilo que é possível. Ele foi realizado. E, quando ele se realizou, ele mostrou seus limites estruturais. Esses limites apareceram, sobretudo, em 1964, quando a burguesia e a embaixada de Washington disseram que esse sonho é inviável. Por quê? Porque ele tem um namoro secreto. O namoro secreto é o que ele alimenta nas massas. É um trio amoroso. Não dá. Essas massas aí começam pela reforma agrária e elas vão querer ser donas das empresas, elas vão querer o salário, etc. Então, eles avançaram nessa direção e as classes dominantes, ao contrário do que se supunha, fizeram uma aliança entre uma burguesia comercial, a burguesia industrial, que era muito potente, e o capital agrário e decidiram ir para a ditadura. Quer dizer, a aposta, por exemplo, de um Celso Furtado era fazer um desenvolvimento capitalista em democracia. E caiu por terra com o golpe de 1964. O golpe de 1964 foi um teste definitivo dessa proposta. E aí, olha, a ditadura e a ditadura até o segundo PND, a ditadura fez um processo, digamos assim, industrializante. O segundo PND de Geisel é, digamos, durante a ditadura, uma espécie de realização tardia do desenvolvimentismo. Então, eles avançaram nessa direção. Só que, também, depois da ditadura, isso encontrou um obstáculo terrível no alto grau de endividamento do Estado e na crise da dívida externa, que começou a partir de 82 e da ação da recuperação hegemônica nos Estados Unidos via elevação da taxa de juros, Paul Volcker, 79, etc., liquidou com isso. Na esteira disso, estava ocorrendo uma transformação produtiva em escala global gigantesca, cujo epicentro é o acordo entre China e Estados Unidos. E aí, liquidou qualquer possibilidade de industrialização retardatária. Aí que, para concluir essa introdução, historicamente se comprovou que essa proposta se inviabilizou. E hoje, a fé continua no Estado. O Estado teria que fazer isso. Agora, quando a gente fala em Estado, nós estamos falando em classes sociais. Quem controla o Estado? Acaso a burguesia comercial quer? Não. Ela quer comprar barato lá fora e vender aqui, exportar os produtos, os empregos para a China. A burguesia agrária quer? Não, ela quer um tratado de livre comércio dos Estados Unidos que ela quer enterrar definitivamente. A burguesia industrial quer? Não. O retrato é Paulo Schaaf, que está traficando com venda e compra de terreno em São Paulo. E a burguesia e a fração financeira? Bom, essa está no epicentro, ela é o regente. Então, nós não temos mais o agente burguês. É por isso que eu digo que só a Revolução Brasileira. é a atualização do estruturalismo sepalino. Ele ficou sem um Estado que é um Estado superendividado e que não tem condição de ser a despeito de o Paulo Guedes produzir o maior déficit da história da nossa existência. O que os queresianos ficam loucos, porque eles estão chamando isso do assalto dos infiéis. Eu tenho que rir. quer dizer, é um risco para tirar um sarrinho deles. Mas é só para dizer o seguinte, esse Estado está endividado, a burguesia não quer e o proletariado sofreu uma regressão política e intelectual muito grave. É um proletariado que, no máximo, aspira a governo. Ele não tem a linha do poder. Então, está sem projeto. Daí que o livro do Ciro Gomes cai nesse contexto. A gente não pode abstrair. Então, está nessa disputa. E com o mesmo rigor que eu digo, olha, a proposta do programa, suposto Programa Nacional de Reconstrução do Brasil, do PT, é de uma miséria intelectual, de um irrealismo político completo, eu fiz aqui no Duplo Expresso uma crítica do livro do Ciro Gomes, escrevi lá no portal Disparado, dizendo, olha, dando as razões pelas quais eu considero que essa proposta é inviável. Perfeito. Paulo Gomes, eu queria ouvir você sobre essa questão. Isso é possível? como propõe o Ciro Gomes a gente construir na atualidade, na atual quadro, uma burguesia industrial. Mas, primeiro, eu queria que você explicasse por que você, na qualidade de neokinesiano, que sugeriu esse debate aqui, vê como válido um debate com um marxista como o Nildurix. Porque, quando o Nildurix fez aquela crítica lá atrás, o Gustavo Castanhão, que teve muito envolvido na elaboração desse livro, desqualificou de pronto. eu falo, não, mas a crítica do Nildur é porque ele é marxista. Então, não adianta, não há como chegar numa convergência. Paulo Gomes. Opa, está fechado. Obrigado. Está aberto aqui, né? Não, eu acho que esse início que o Nildur fez é perfeito, porque essa contextualização fantástica que ele fez do estruturalismo, do papel que ele teve na América Latina, tanto do ponto de vista de ideias quanto do ponto de vista de ação, é realmente a base para a gente começar essa discussão, né? adorei, perfeito. Eu tenho uma concordância fundamental com o Nildur. Quando a gente olha para agentes políticos, realmente a situação é dramática, porque quando a gente vai procurar o agente político que vai levar a cabo isso, ou a sustentação política social destas ideias, realmente a gente não acha ninguém. a gente acha lá um vazio. Mas antes de entrar nisso, eu queria retomar o pouquinho a parte das ideias. E, obviamente, de novo, eu me coloco aqui como o economista mais, vamos dizer, interessado no modelo e nesse sentido até mais alienado, né? E menos, vamos dizer assim, entendido da ciência política e dos agentes políticos. Então, espera só um pouquinho, deixa eu só fechar o negócio com o seu dedinho. Vai lá. Enquanto isso, eu quero inclusive pedir para você que está nos assistindo ajudar a gente a construir uma massa crítica, para que esse debate qualificadíssimo atinja o maior número de pessoas. Eu já fiz, eu já compartilhei no meu WhatsApp, eu compartilhei no Facebook, no VK e no Telegram. Nosso canal no Telegram, VK Russo, que é o que garante, você caiu e o YouTube fez, é lá no VK, e assine a nossa lista de e-mail lá em duploespresso.com, fundamental em tempos de banimento nas redes estadunidenses. de novo lugar. O vizinho fazendo uma reforma aqui, eu fui brigar com ele, mas já voltei. Bom, mas então, eu queria retomar um pouco o livro das ideias, para a gente debater um pouco do plano das ideias, o que eu acho que as ideias que o Ciro traz são interessantes. Eu acho que a gente deveria, eu gosto de retomar essa discussão partindo do Fernando Henrique Cardoso e da ideia da teoria da dependência, porque essa história toda que o Nildo contou está perfeita na minha avaliação, ela desemborca nos anos 90 e fica, vamos dizer assim, pedindo por um próximo passo. Olha, as ideias foram, as estruturalistas foram implementadas, a gente se industrializou, só que chegou nos anos 80, foi aquele caos de periculação, eu acho que foi um período dramático e os anos 90 aparecem como, vamos dizer assim, uma nova oportunidade, por assim dizer. E aí várias ideias se apresentam e, a meu ver, a pior delas ganha espaço, que é a ideia do ATHC, da teoria da dependência, a ideia é que a gente vai se desenvolver de maneira associada aos multinacionais e ao capital estrangeiro, que é a mesma coisa que dizer que a gente não vai se desenvolver, é uma espécie de antidesenvolvimento econômico, o projeto brasileiro que é iniciado nos 90, ele é um anteprojeto de desenvolvimento econômico, ele faz tudo o que você não deveria fazer para se desenvolver, que abre mão de soberania, abre mão de desenvolvimento tecnológico, abre mão de indústria, abre mão de soberania, segue a cartilha rigorosa do que fazer para não se desenvolver. Aliás, no plano mais de economista, pensando em política industrial, o Pedro Malan adorava usar naquela época a frase de que a melhor política industrial que existe é não ter política industrial. É uma frase famosa do Gary Becker até dos anos 80, o Gary Becker dizia, não, o melhor ponto de industrial é um pouco daquela avalanche das ideias, vamos dizer assim, chicagianas, que agora chegaram no Brasil de maneira completamente na contra a dona. O Brasil é um país realmente esquisitíssimo, porque ele virou um fim de mundo, o único fim de mundo onde se aplicam essas ideias. O Paulo, essa galera no início do plano real, ali no Fernando Henrique Cardoso, eles comemoravam déficits crescentes em balanço comercial. É, exatamente. Poxa, agora a nossa dívida em dólar triplicou, um pouco, um pouco a lá Macri, assim, Macri ou Nabi, de maneira, assim, anterior. Mas, enfim, então essas ideias ganharam muita força no país e elas ganharam não à toa, inclusive justamente destacou esse arranjo de forças que se apropriou do Estado, que se apropriou do país, que é o que está aí. Eu diria que a era Lula podemos até colocar como um soluço em algumas frentes, se você quiser, no Celso Amorim, algumas fronteiras, assim, vamos dizer, na Dilma também, de tentar mudar um pouco o curso, mas eu não consigo tirar a era Lula de uma desse grande guarda-chuva de ideias. Então, eu acho que a gente está envolto nesse manto antidesenvolvimentista faz 40 anos. e ali no livro do Ciro, agora, se entrar no mérito do Ciro seria capaz ou não de levar isso adiante, e se existem forças na sociedade que suportariam e apoiariam esse projeto, e eu acho que não, eu estou de acordo com o Lula, eu acho que não, então quase que vira mais uma discussão mesmo intelectual das ideias. e aí voltando para as ideias, eu enxergo ali uma atualização do estruturalismo em termos de ideias, no plano das ideias, que não é, obviamente, não foi feita pelo Ciro, mas o que está presente claramente ali é toda a atualização do debate intelectual entre estruturalistas e penesianos, que inclusive ganhou adeptos no mundo inteiro, se você pegar hoje caras como, por exemplo, Joseph Siglitz, que é o cara que ganhou o Nobel em 2001, se você pegar o livro inteiro, aquele Creating a Learning Society, é um livro absolutamente heterodoxo, é quase um livro sepalino, se você pegar os trabalhos, e não estou citando o Stiglitz e o Rodrigo por complexo de vira-lata, é evidente que os nossos são muito melhores, os nossos japoneses são muito melhores do que os deles, os nossos latino-americanos, se você pegar o Bresser, o Beluso, o Preb, o Furtado, e obviamente eu penso no registro estruturalista keynesiano. Então, eu diria que houve uma atualização dessas ideias e elas deram muita força no mundo, eu já quero concluir para devolver a palavra para vocês dois, mas eu acho que, e acho que temos que falar de China também, porque a China é um pedaço importante dessa história, mas eu vejo que para o mundo essas ideias voltaram a ganhar muita força, inclusive com atores políticos se apropriando delas, não sei, eu também não sou inocente de achar que o Biden é diferente do Trump e tal, mas se você pegar a Kamala Harris, se você pegar as coisas que estão acontecendo nos países nórdicos, dentro da Merkel, a política econômica de resposta ao Covid tem sido uma política absurdamente keynesiana, de imprimir dinheiro, de fazer gasto público, então eu só estou dizendo isso para ressaltar que essas ideias estão ganhando muita força no mundo, depois da crise 2008, depois da crise agora do Covid, e eu acho que as ideias estão expressas ali do livro do Ciro, então eu acho que a gente tem ali uma fronteira intelectual em relação ao neoliberalismo e ao estruturalismo, se pegar toda a linha daquela discussão do Robert Wade, da Alice Adams, do Rise of the Rest, então tudo ali, eu acho que o Ciro e a equipe dele, e vejam que, Rômulo, só para concluir, eles não gostam muito de mim, porque a parte da dívida aí que eu falo, da auditoria da dívida pública, da dívida Cidade, é que eu acho que tudo é uma grande besteira, o próprio Gustavo Castanhão ligou comigo várias vezes, então eu não tenho nenhuma predileção em relação a essas questões, eu só queria marcar um pouco esse ponto das ideias, depois a gente volta para falar de China e tal, mas, claro, eu entendo perfeitamente que a gente não vive no mundo das ideias, a gente vive num mundo de forças e de poder, então, enfim, só posso lamentar um pouco. Excelente essa lembrança sua da divergência sobre o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, Paulo Gala, porque Mildo Oredes faz parte do Conselho Político da Auditoria Cidadã da Dívida, então isso é uma demanda antiga do pessoal que a gente tivesse esse debate aqui sobre se deve ou não deve auditar, a história do gráfico de pizza e tal, acho que vai ficar aí minha terceira encomenda para além da questão da burguesia industrial que a gente abordou aqui, falar da questão geostratégica se é possível desenvolvimento sem bater de frente com o imperialismo, a cooperação e tal, e a terceira história aí da deptocracia, em que medida a gente pode tentar complexificar um pouco esse debate. Antes, só o seguinte, Paulo, eu estou adorando esse debate de ideias aqui, quem não está gostando do debate de ideias já de largada é o YouTube, veja você, o vídeo já foi desmonetizado, não sei em que momento, já foi na largada que eu sei que estão vendo aí na tela e eu vou pedir um recurso aqui, eu quero, eu acho que o meu vídeo não agride, eu não estou desnudo aqui, a gente não está fazendo apologia a crime, quer dizer, a visão da finança transnacional talvez seja apologia de crime e desenvolvimento nacional brasileiro, mas enfim, esse recurso a gente faz só para encher o saco, porque é óbvio que eles só vão reconsiderar isso quando não adiantar mais. Mildorix, você prefere agora tratar da questão geostratégica, geopolítica, se é possível a gente tentar um esboço de projeto de desenvolvimento enfrentando o imperialismo, ou você prefere abordar essa questão da dívida, do papel da dívida e da auditoria da dívida? Não, acho que a gente pode tratar em seguida, a gente tem tempo, não sei qual é o tempo que nós temos, eu teria que trazer uma, é um tempo, não é um tempo bolivariano, é um tempo, é um tempo bolivariano, até uma da tarde eu poderia ficar aqui, e com o maior prazer, então nós temos aí duas horas para conversar, mas eu queria agregar algo antes de entrar na questão da auditoria da dívida e a função da dívida, vamos dizer assim, o jargão do Paulo, no desenvolvimento, qual é a função da dívida? Porque ela tem uma função óbvia, depende para que que ser usado a dívida, eu digo sempre, um déficit, um superávit, pode ser bom ou ruim, depende para que que você quer, tem superávit que são horrorosos, o Círio Gomes, por exemplo, se orgulha, e não tenho nenhum dia na minha vida de déficit, isso é uma loucura, isso é uma bobagem, e se ele quer pegar na mão, quer me dar um beijinho na boca da aristocracia que está aí, do que ele chama de baronato, é uma conversa mole, então a gente tem que entender todos os políticos com essa conversa. Só tem uma coisa pior do que isso, quando ele fala eu estou há não sei quantas décadas na vida pública e não tenho um processo contra mim, a gente sabe que é o judiciário brasileiro, não quer dizer, até, enfim, eu desconfio da pessoa que não tem nenhum processo, quer dizer que ela não afrontou os interesses e os poderes constituídos de fato, Nildor Eats. É, mas eu entendo, porque como a corrupção ela está inerente em geral, o político não se diz, olha, eu não tenho isso aí, como tem uma disputa pela moralidade pública, e vou dizer mais, pela moralidade burguesa, porque o proletário não gosta de roubo, o proletário ele não tem como roubar, então ele fica louco da cara, e é óbvio que tem que ficar, eu me indigno com o roubo, mas eu sei que o assalto maior está no Banco Central no Ministério da Fazenda e não no dinheiro na cueca, eu tenho clareza disso, entendeu? Olha aqui, é o jornalão burguês, olha aqui, vou dar a manchete aqui, o jornalão burguês fazendo a campanha do roubo, a canalha, o que a canalha quer? A canalha está dizendo, olha, estão travando lá, seis bi, para as companhias de aviação, isso é roubo, assalto, amarmado, prende todo mundo, faz uma investigação, quero ver a vida de todos os diretores do BNDES, querem investigar aí, mas um xerifinho do bairro como Sérgio Moro, ele não vai entrar nisso porque ele está impedido, porque ele nem se atreve a fazer isso, senão ele não tem mais ticket de viagem para os Estados Unidos, ele não está ali para isso. Mas veja, o que eu queria mencionar é que agora, esse debate das ideias aí, antes de entrar em todas essas questões, a gente tem que entender o seguinte, olha aqui, jornalão burguês, dois dias atrás, eu fico aqui com o jornalão burguês, a diretora do Fundo Monetário está dizendo o seguinte, olha, eu sou keynesiano, é isso que eu queria só resgatar a ponte com o Paulo aqui, os tigres, todos eles chegaram antes, eles se converteram antes, até o Blanchard se converteu antes, lá atrás, muitos anos atrás, já disse, olha pessoal, vamos tolerar um pouquinho de inflação aí que não tem problema, agora o mundo capitalista, no buraco em que se encontra, ele virou todo mundo keynesiano, como a famosa, na crise somos todos keynesianos, então são todos keynesianos, eu estava vendo aqui a Cristalina Georgieva, que é a gerente, diretora, gerente do Fundo Monetário Internacional, dizendo claramente, senhores, vamos ao gasto, então o gasto está aí, tem que ter dívida, é para isso mesmo, agora, essa dívida está colocada a serviço de quem? Então, aqui no Brasil, tal como eu tive que ser muito apreço pelo Minsk, por exemplo, que é um pós-keynesiano, digamos, é um sujeito respeitável dos pós-keynesianos mais famosos do mundo, e ele alerta para algo fundamental, ele diz, olha, criação de déficits na mão de governos conservadores não faz a eutanásia do rentista, ela acaba bombando o sistema bancário, e é o que está acontecendo no Brasil, percebe? Então, o Ciro, quando, o Ciro fica aí na contramão, até do fundo, de todo o estábulo, porque o Ciro está preocupado com déficit, mas por quê? Porque ele está se alinhando com o Paulo Guedes, no fundo, ele está dizendo, olha, é com o Paulo Guedes, sem o doutrinarismo do Paulo Guedes, que ele diz, o Paulo Guedes deixou de ler nos anos 80, claro que ele não deixou de ler, o Paulo Guedes deixou de ler nos anos 80, porque ele começou a ganhar dinheiro no mundo das finanças, por isso que ele deixou, se eu tivesse ganho dinheiro no mundo das finanças, não ia ter tempo para ler, eu ia ficar lendo que nem o Gustavo Franco fazendo livro sobre o Machado de Assis, porra. Ó, eu estou ganhando, mas estou lendo ainda, viu, hoje, não falei não. Bom, não estava sabendo, mas enfim, esse é o ponto, quer dizer, aliás, ô Paulo, nesse sentido, alguém que ganha dinheiro está mais disponível para ler, tem que ter bom gosto, né, aí tem que ter bom gosto, o Gustavo Franco, ele fica se pavoneando com o Machado de Assis e o Rua Barbosa, eles querem, eu conheço essa raça, e eu fico lendo, esses caras percam tempo em ler, tem que ler, né, nos ossos do ofício, mas o que eu acho, e tenho uma convicção profunda nisso, é que o Ciro, ele já está namorando com o seguinte, logo depois das eleições, o Paulo Guedes vem com um ajuste tremendo, está dado já, está dito, está com todas as letras, e o Ciro quer dizer o seguinte, olha, tem que ter o ajuste, mas vamos fazer o ajuste com piedade, vamos fazer o ajuste com uma racionalidade, então o que eles pegam? Eles pegam a racionalidade geral do sistema e tentam melhorar um pouquinho, foi, o Paulo já expressou aí a posição dele, foi o que o Lula e a Dilma tentaram fazer, é as regras do plano real e vamos tentar aqui colocar a filantropia, agora a filantropia está sendo adotada inclusive pelo proto-fascista Bolsonaro, quer dizer, a gente não pode namorar com ideias alheias, então eu prefiro perder com as minhas ideias, sempre, porque na derrota a gente aprende, e na vitória, tu pode consagrar as vitórias dos teus adversários, então agora, nós chegamos à situação que o cara que produziu o maior déficit na história do país é um ultraliberal que se fez no Chile e em Chicago dizendo que déficits são ruins, mas chegou a hora da crise, a burguesia encostou o umbigo no balcão lá e está dizendo o seguinte, vamos soltando aí, claro, o Ciro e outros quenicianos e pós-quenicianos são desenvolvimentistas em geral e estão dizendo, não, não, não faça isso, não coloca o dinheiro diretamente nos bancos, vamos fazer um pouco de política industrial, vamos criar infraestrutura e melhorar a produtividade do trabalho no Brasil e vamos dar uma racionalidade melhor, mas é no mesmo casulo, então o problema é que a burguesia brasileira faz campanha no jornal para o BNDES empanturrar de dinheiro a crise capitalista, não vai gerar emprego, não vai gerar ciência e tecnologia, não vai elevar a produtividade do trabalho, tudo o oposto do que eles professam, então essa é a característica do desenvolvimento capitalista dependente e por último uma palavra aqui que o Paulo menciona no FHC, eu quero pedir aqui para os expressionaltos, para todos, eu estou buscando a primeira edição de desenvolvimento e dependência na América Latina do Cardoso e do Faleto, por quê? Porque, segundo eu ouvi numa entrevista do Mino Carta, e eu não tenho a edição, eu sou um sujeito mais novo, embora não pareça, judiado pela luta de classes, eu me encontro calvo, mas o que eu queria mencionar, na primeira edição, segundo uma entrevista com o Mino Carta, se que eu não sei que é verdadeira, mas eu li, tem essa entrevista, o Cardoso diz, na primeira edição, diz, esse é um ensaio de interpretação marxista, que na segunda edição ele tirou, quer dizer, esse negócio de esqueça de tudo que eu escrevi, ele começou a praticar na segunda edição do livro, eu quero pedir, se algum expressionaltos tem a primeira edição, eu gostaria de ter essa, eu tenho a pista do Mino Carta, mas como eu não confio em jornalista nenhum, percebe? Tenho que checar as coisas, eu quero ver isso, porque a versão da dependência do Fernando Henrique, que o Paulo mencionou aqui, no Brasil se conheceu a teoria da dependência por FHC, que junto com o Enzo Faleta, depois o Enzo Faleta brigou com o Fernando Henrique Cardoso, naturalmente, que ele não seguiu esse plano, ocultou a crítica da teoria marxista da dependência ao Cardoso, então, Cardoso e Serra venceram, indiscutivelmente, não é? Chegaram ao governo, quando eles vieram dos Estados Unidos, eles já vieram com esse pacote do Partido Democrata dos Estados Unidos, e Marine, Teutônio e Vânia, que fizeram a crítica da dependência desde o enfoque marxista, foram proscritos, eu mesmo fui publicar a Marine há pouco tempo, depois da morte do Rui, e a dialética da dependência saiu publicada tudo depois, então, a versão que se conheceu foi essa que o Paulo mencionou da dependência associada, o Fernando Henrique Cardoso dizia claramente não tem alternativa, mas tinha alternativa, a alternativa era do Rui, que é a que eu me filio historicamente, teoricamente, sobre desenvolvimento e revolução, aqui, ou nós vamos fazer uma revolução, tal como a China, a China só conseguiu esse desenvolvimento industrial gigantesco, que todo mundo, Paulo, tem uma tesão pela China, a China é maravilhosa, a China, o 5G, só que a China tem um detalhe, tem 1949, Mao Zedong, não dá para falar da China sem 1949, Mao Zedong, tem uma ruptura, o que a China fez? A China matou a burguesia, depois ela criou uma burguesia com uma canga, colocou uma canga na burguesia e disse, vocês vão trabalhar aqui, que no fundo é um pouco o que acontece nos Estados Unidos, o Estado determina absolutamente tudo, claro, com uma burguesia, com outra trajetória, etc e tal, mas o Estado é tudo, o capitalismo não existe sem Estado, a gente sabe disso, o capitalismo é o Estado, a Inglaterra derrotou a França porque fez a Oliver Crom, foi lá e cortou a cabeça do rei, fez o Estado burguesa, aí em 830 estava tudo liquidado, então essa versão da teoria da dependência, uspiana, nesse horror da sociologia uspiana, daí ficou lá, mas aí os proscritos, agora os proscritos voltaram, voltaram porque nós estamos dizendo, dentro desse sistema só tem uma possibilidade, uma revolução, ou o aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, nós estamos vendo, quer dizer, o que ocorre? Nós importamos equipamentos de proteção individual, nós somos inexistentes em vacina, quer dizer, a Fundação Oswaldo Cruz, programa do Rio, tinha que ser uma potência, gigantesca, mas a burguesia não quer isso, e já tem 10 importadores fazendo as coisas, e os importadores estão tudo aí em volta de tudo, e a indústria brasileira, todos os bens intermediários são importados, é uma loucura, isso aí, uma transnacionalização completa, como reverter isso? Só com a Revolução Brasileira, eu sei que tem um movimento chamado Revolução Industrial Brasileira, é uma miragem, a Revolução é a Revolução, nós vamos ter que cortar a cabeça desses caras, e aí nós vamos ter que erigir um Estado com as massas populares, nós precisamos sair da dependência científica e tecnológica, e quando precisamos sair do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, quer dizer, porque cada agro daquilo ali, eu já disse aqui, eu não sei se eu fui ver, eu fui ver a produção de tratores no Brasil, e fui ver os youtubers de tratores, tem uns youtubers de tratores ótimos, uns caras geniais, sabe esse pessoal que fica fazendo lacração de youtuber, tem a lacração lá do agro é pop, o agro é tech, então tu vai ver os 10 maiores empresas, a linha amarela, chamada linha amarela, que é a linha de tratores, coletadeiras, etc, aqui não são tratores extraordinários, com alta densidade tecnológica, o sujeito não está no calorão lá de Joaçaba, de Chapecó, por dizer não, ele está numa cabine com ar-condicionado dentro do trator, potência gigantesca e com high-tech, agora, cada saquinho de soja, 30% é para eles, mais 20% é para adubos, fertilizantes, etc, mais 10% é para a soja transgênica, vai pagando, não fica nada, a renda da terra, quer dizer, nem isso, mas os fazendeiros vão topar uma conversa de revolução industrial brasileira? eles não querem, eles estão vivendo bem assim, e eles querem o trator, teriam que admitir uma baixa da produtividade, uma ruptura, não vão começar do zero? Não, nós não precisamos começar do zero, a gente faz aliança com a China, com a Rússia, até se eu puder interromper nisso daí, porque eu acho que daqui a pouco eu quero falar da dívida também, que eu acho que tem uma chave aqui, mas pegando o gancho nessa questão tecnológica que você está falando, que eu estou concordando em gênero, número e grau, e aí, na minha cabeça isso é totalmente desenvolvimentista, que se não houver avanço tecnológico, não há desenvolvimento, então o Canadá, o Canadá porque ele faz o trator, ele vem do trator para o Brasil, os Estados Unidos faz a John Deere e vende o trator para o mundo inteiro, então eles não são só agro, é evidente que eles têm uma potência agro, mas eles catapultaram isso para fazer uma potência industrial, que é o que... e a última empresa de trator que entrou aqui é da Coreia do Sul. Aliás, o caso da Coreia do Sul, só um parêntese, é maravilhoso, porque ele exemplifica exatamente o que você falou, o General Park, ele matou todo mundo e aí ele criou a burguesia dele, o General Park, ele fez o milagre da Coreia construindo a burguesia dele, então, por exemplo, tinha um empresário lá coreano de uma empresa de carros que eu não me lembro o nome que queria se associar à GM para colocar os carros na Coreia, ele foi lá e detonou o cara, chamou o amigo dele da Hyundai, que era brother dele, ele falou, amigão, você vai fazer a Hyundai, você vai fazer a Hyundai porque eu vou te ajudar a criar a Hyundai, vou te dar dinheiro público, vou te dar barreira, vou te dar proteção, vou te dar renda de mercado, só que você vai fazer uma das empresas mais eficientes e mais importantes do mundo de carros. e de outros, de navios, etc, etc. Então, a Coreia do Sul é um belíssimo exemplo, como, aliás, é a China, de se criar produtores, o que o meu amigo Elias fala, você fabricar fabricantes, mas eu só queria... desculpa, Paulo, sem negar, essa frase, produzir produtores, é a crítica que o Engels faz sobre o protecionismo. O que faz o protecionismo? Produzir produtores. Isso aí. Perfeito. E aí, e é exatamente o que você estava falando, e, de novo, eu tenho uma cabeça muito de economista, então, eu sempre acabo traduzindo para um modelo econômico, mas o desenvolvimento econômico ele é, em um certo sentido, antieconômico. Ele é antieconômico porque, para o país que tenta se desenvolver, é sempre mais caro tentar se desenvolver do que se manter na situação atual. Então, esse exemplo que você está dando é bem claro. Para que um fazendeiro brasileiro vai apoiar a construção de um trator no Brasil ou de fertilizantes e químicos no Brasil? Não faz o menor sentido. Aliás, eu tenho amigos que narram esse tipo de conversa que você está falando. Tenho amigos do MEDIC, da alta burocracia competente, não aqui, não aqui foi colocada agora, mas que é lá da tradição, da competência no Estado brasileiro. Eles narram essa conversa que você está falando. Então, o amigo meu falou, cara, a gente estava lá com um plano de política industrial para desenvolver químicos, tratores, maquinários, e vamos para o Congresso. Chegou no Congresso e a gente foi destruído pela bancada agrícola, destruído, porque os caras falaram, meu, para que eu vou pagar mais caro se eu posso pagar pela metade do preço e comprar tudo do Canadá e dos Estados Unidos? Então, de fato, é antieconômico. E os economistas liberais adoram falar, eles falaram, é evidente que se você abrir tudo e colocar multinacionais e importar do mundo inteiro, usando até o Adam Smith, visão do trabalho, se você se aproveitar da visão do trabalho e do mundo inteiro, vai ser sempre mais barato importar do que produzir domesticamente para um país em desenvolvimento. mas essa que é a grande questão, porque se a sociedade e o Estado não fizerem esse salto, o país nunca vai se desenvolver, porque não vai conseguir subir essa escada de domínio tecnológico. Aliás, me faz lembrar também do Alexander Hamilton, se você pegar o Report on Manufacturers, ele tem essa frase que você falou de maneira muito clara, ele fala assim, a sociedade americana vai pagar mais caro como os produtos feitos nos Estados Unidos. Seria mais barato importar da Inglaterra, mas a gente tem que entender que para desenvolver a manufatura americana, nós americanos pagaremos mais caro agora e no futuro pagaremos mais barato porque seremos mais eficientes do que os ingleses. Então, só para corroborar o que você está falando do Estado americano... tem só um probleminha, o Hamilton escreveu isso ali um tempinho atrás, mas precisou de uma guerra civil para ser adotado ao fim e ao cabo, então não é fácil não. E digo mais, a guerra civil, metade da treta foi tarifa. Lógico. Foi essa a planificação da escravizão. Foi tarifa, porque os Estados do Sul estavam putos, porque, obviamente, os do Norte queriam tarifar para desenvolver a indústria, os do Sul, eles queriam escravo. Assim, qualquer situação do Brasil não é mera coincidência. Os do Sul queriam o quê? Escravos e o produto barato da Inglaterra. Aí os do Norte falaram, não, 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 não. Também não é que os do Norte são bonsinhos e queriam abolição. Eles falaram, não, 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 não. Para ganhar dinheiro, a gente produz a manufatura da Inglaterra e a gente não quer escravo porque a gente quer mercado consumidor. E os do Sul falaram, não, 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 não. A gente, mercado consumidor é a nossa Europa porque a gente vende algodão e a gente quer comprar com o algodão que a gente se foca e a gente quer comprar com o produto manufaturado inglês barato. Então, assim, de novo, eu acho que tem uma concordância bastante grande aqui minha com o Nildo no sentido de que o que deve ser feito do ponto de vista econômico e tecnológico, que eu acho que é o que a China fez com sucesso, não há luta de verdência. A dificuldade é, de novo, quais são os atores sociais e certamente a burguesia é o pior deles. Quem não vai fazer nada, sem dúvida, é a burguesia porque para ela, sempre, para uma burguesia, interessa manter o status quo. E dado que a gente virou a Federação dos Importadores, a FIESC, a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo, não há menor driver, estímulo para eles, nem para o agronegócio, promover essa transformação estrutural que nos levaria ao desenvolvimento econômico. A China fez isso, mas eu queria falar só uma palavra da dívida. Não sei se o senhor... Só antes de entrar na questão da dívida, Paulo, eu queria registrar aqui que é despeito da invisibilização, da desmonetização. Já tem um tempinho que a gente passou de mais de mil pessoas que a gente vai comprando no YouTube. Eu queria reforçar o pedido para que você que está nos vendo deixe sua curtida aí no vídeo, uma rodada de bom dia e diga de onde você está falando no nosso chat para dar aquela força para a gente conseguir aumentar ainda mais e travar a nossa guerrilha comunicacional. Ah, faz o desafio do meu canal lá. É verdade, é verdade. Vamos lá também, a galera... O Paulo está brincando mesmo. Pô, estou com ciúme de entrar com o Calha. Você fez uma campanha de assinatura lá da galera para dar um apoio, deu super certo. Então também dá uma força aí. Então você também, se você não assina ainda o canal do Paulo Gala, vá lá assinar. Revolução Brasileira tem canal também, né, Nildo? E ela também, certo? Muito bem. Tem que fazer essa polinização cruzada e fortalecer a rede que propõe esse tipo de debate importantíssimo e em alguma medida inconveniente para a plataforma prioritária do imperialismo. Quer falar o seguinte? Não, você pode... Pode pegar uma deixa aqui do Paulo, Rô? Sim. Olha só. É... É uma... Quer dizer, há um problema sempre sério, né? que as pessoas não estudam os Estados Unidos. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Elas estudam com a versão da Disney, Nildo. Como é que foi? A Pocahontas chegou? É, nem vou falar para aqueles pais que mandam um filho para a Disney. Quer dizer, um sujeito que nunca mais se recupera na vida, né? Ele vê a Pocahontas como documento histórico, assim, foi fundado. É, quer dizer... Mas veja o seguinte. O Paulo mencionou aí. No dia 5 de dezembro de 1791, Adam Smith acabou de morrer. 1790. Um sujeito chamado Alexander Hamilton, um federalista, vai lá e faz o Report of President, que é o relatório das manufaturas. E o que ele começa a dizer lá? Ele diz o seguinte. Olha, a sabedoria econômica recomenda... Ele vai reproduzindo Adam Smith, sem citar. Citando literalmente, entre aspas. E diz o seguinte. Os ingleses querem que a gente faça o quê? Que a gente continue aqui exportando algodão e matérias-primas, etc. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer as manufaturas. Nós vamos fazer o que Adam Smith manda, a divisão social do trabalho. Bom, se eu quiser dar uma conferência, eu não daria, na Fiesp, eles não aceitariam isso, essa lição básica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se fez com a potência imperialista, rompendo com a Inglaterra e fazendo um expansionismo global. essa é a natureza. Um expansionismo para o oeste, matando os índios, e um expansionismo para baixo, pegando metade do território mexicano. Foi assim que fez. E é esse período aí. Bom, essa burguesia brasileira, essa canalha toda que está aí, latifundiários, industriais, banqueiros, comerciantes, essa gente, como dizia Adam Smith, sabe como ganhar dinheiro, mas não sabe como enriquecer o país. Olha, eu não estou nem estando o meu querido Marco. Tem um monte de gente que vai me criticar porque eu e o Paulo estamos coincidindo muito aqui. Eu quero divergir, para não ficar mal na foto depois. Não, eu não tenho medo de concordância, nem de divergência. É uma brincadeira só. Mas o que é importante reter aqui? Que um país como os Estados Unidos, ou como a Inglaterra, os países periféricos não reproduzem a via clássica do desenvolvimento. Essa que é a questão. Porque quando eles entram na cena, o mercado mundial está formado. Aí eles precisariam de uma burguesia revolucionária. Tudo que nós não temos. Por isso que eu leio o Raul Pompeia. Ele escreveu o 14 de julho na Roça. 14 de julho na Roça é para dizer o seguinte. Bom, o Lincoln, o Paulo mencionou aí, o Lincoln não tinha a menor apreço pelos pretos. Ele tinha a apreço pela indústria, pelo país. E aí ele se atracou contra a escravidão. Então não foi um lance humanitário de Lincoln. Primeiro foram os interesses estratégicos do país. Isso é tudo uma bobageada que vem só mesmo os idiotas completos para entender que Lincoln e os heróis americanos, eles tinham, sentiam um projeto de país, olharam o sul, nós vamos ter que acabar com eles, fazendo o quê? Cortando a cabeça deles, matando eles. Não foi assim. Foi assim. Literalmente. Literalmente. Cortando a cabeça. Agora aqui, vamos fazer um diálogo. estamos abertos ao diálogo, a racionalidade do outro, a compreensão, a identidade. Isso é tudo uma picaretagem de quinta quando o Brasil satisfazer. Então nós não vamos repetir aqui. A experiência latino-americana é em cima de um conflito de classe. Gigantesco. E que nós só temos como arma agora a força que está interessada, digamos assim, nos termos do pau, num projeto de desenvolvimento. Está dando uma travadinha no sinal de Nildurix, de repente uma ligação lá no seu guarda dele. Só para fazer um adendo, o Brasil é o projeto que o sul-americano ganhou. Não é à toa que aqueles migrantes lá do sul, que não aceitaram, migraram para o Brasil para poder continuar tendo escravo e se fundaram a cidade americana no interior de São Paulo. Inclusive, parece que anualmente eles fazem um festival de celebração com a bandeira confederada e tal. Aí nos últimos anos a galera do movimento já vai lá para protestar e tal. Bem lembrado, bem lembrado. Eles são bem maiores do que a gente imagina. É isso aí. O Paulo, olha só, o nosso amigo Wallace Moreira, ele lembra sempre que lá o processo na Coreia do Sul não deixou que a burguesia industrial que eles fomentaram a indústria infantil se financiarizasse até os anos 80 quando eles deixaram o Xebol entrar no setor financeiro. No caso chinês, até hoje não deixaram entrar. Até hoje você vê no mercado financeiro que são os grandes bancos estatais chineses. Isso é um desafio também, porque a partir do momento que você coloca a lógica rentista na burguesia nacional é que você abre a caixa de Pandora, não? Mas é o que o Marx dizia, né? Eu não sou marxista porque eu entro e saio do táxi marxista, mas eu acho legal dar uma volta e tal. É uma perspectiva bastante interessante também. O Marx dizia que a coisa que o empresário mais detesta é ter que dar o salto mortal da mercadoria. O salto mortal da mercadoria é o momento em que ele sai da forma líquida de riqueza e vai para a forma ilíquida, porque daí para ganhar dinheiro em geral ele tem que sair da forma líquida para ir para a forma ilíquida que é uma fábrica, equipamento, uma máquina, né? O que você estava citando é aquele chão de fábrica sujo, fedido, cheio de graça. Então, o empresário não gosta de fazer isso. Porque é melhor você ficar líquido. Se você puder multiplicar o seu capital líquido, que é uma maneira de ar-condicionado, cheirosinho, banho tomado, com uma bela laje na pareia lima, é muito melhor. Qualquer país do mundo. Qualquer empresário que se perguntar para o cara você fala, você prefere o quê? Ganhar dinheiro na forma líquida ou na forma ilíquida? A resposta é óbvia. Eu falo, meu, eu quero ficar líquido. Quero ver essa coisa aqui bombando, virando a minha dívida pública. E aí a gente até conecta com a questão da dívida. A dívida é a forma mais bela e linda da multiplicação de uma riqueza. Porque não é riqueza, porque não desenvolve o país, mas na conta bancária eu ativei. Como diz um amigo meu, fala, não existe um negócio de riqueza fictícia. Deposita vários milhões de dólares na minha conta, que isso para mim não tem nada de fictícia, é muito concreto. Mas enfim, só para dizer que essa briga da burguesia para se financiarizar é o leão tome carne. É isso que a burguesia quer fazer. Seja nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na China, se deixar na China, se o Estado deixar, o que acontece? A China vai virar uma potência financeira gigantesca, falar Wall Street, e provavelmente vai parar de crescer, inclusive, porque é porque se eu quase, porque a burguesia deixar solto o monstro se agiganta. Isso está muito claro. E, de novo, eu não quero fazer juízo de valor, até porque eu trabalho no mercado financeiro. Então, eu não quero dizer que o mercado financeiro é malvado, o agronegócio é malvado, a indústria é boazinha, o Lincoln queria libertar os negros, nada disso. São processos e mecanismos, o empresário e o empresário quer ganhar dinheiro. O empresário não quer desenvolver o país. É o que o Nico falou. O business do empresário é ganhar dinheiro. Se, por acaso, isso aí conseguir desenvolver o país, ótimo. Se desenvolver o país e ganhar mais dinheiro, melhor ainda. Os chineses estão ficando melhorados. Os caras estão e se afundar o país, também não tem problema. Nenhum. 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 Escuta, é o que dizia o Marx. O capitalista chora mais a perda da herança do que a morte do próprio filho. Então, veja, eu não gosto de entrar numa discussão de juízo de valor. Dizer que há setores que são bons, há setores que são ruins. Nada disso. É uma luta de forças violentíssima em que não tem mocinho para dizer que todo mundo é bandido, mas é da essência do sistema capitalista. De tentar multiplicar a riqueza, ganhar dinheiro. Eu estava falando quando você saiu, o Nino estava falando da dívida. Eu sou um super crítico da dívida brasileira. Eu acho ridículo o Brasil pagar 400, 500 bilhões de juros por ano. É uma piada completa. Para as pessoas terem uma noção do que é essa massa de grana, o Rodoanel em São Paulo custou 25 bilhões de reais. A gente gasta por ano 500 bilhões de reais. Daria para a gente fazer 10 Rodoanéis dando volta em São Paulo no país inteiro. Daria para você construir um túnel conectando o Pacífico com o Centro-Oeste brasileiro por baixo da Cordilheira dos Andes. Então, realmente, é um descarga. Eu quero creio que a gente conseguiu avançar bastante por um mau motivo porque, como a economia brasileira morreu, não há mais muito sentido em subir juros. Até está acontecendo uma coisa que eu não imaginava e esse banqueiro central nosso, o neto do Roberto Campos, ele trouxe a Selic para a mínima histórica e o mercado está puto com ele. Ele está causando uma espécie de revolta no mercado financeiro que não admite que o juro alto no Brasil é um direito adquirido. Você pode baixar a juros. Então, o mercado financeiro fica fazendo esse terrorismo fiscal. Basta lembrar o que o Nilo lembrou, que a gente vai ter um déficit de um trilhão de reais. Um trilhão de reais, pessoal. É o que, supostamente, a gente economizaria na reforma da Previdência durante uma década. No ano passado, o déficit foi de 100 bilhões. O Guedes vai levar para casa o troféu do maior déficit público já feito na história do Brasil. Claro que tem Covid, tem todas essas coisas, mas está aí um trilhão de reais de déficit. O juros subiu um pouquinho, mas está sendo plenamente a dívida está sendo plenamente financiada e o mercado esbravejando tudo com o presidente do Banco Central. Então, nas contradições da vida, eu estou me divertindo bastante com isso, porque o Campos Neto falou, galera, eu vou ter que salvar vocês. Claro, não sabemos quanto tempo vai durar isso, pode ser que já acabe, mas eu acho que é legal ver isso. Tem coisas que acontecem, que pelo menos são divertidas. Mas enfim, volto aí para vocês, falei muito. Pois é, olha só, eu queria aproveitar então esse chapéu, como alguém que quer o desenvolvimento do Brasil mais ouve, a conversa no corredor, na rádio Faria Lima, que é o seguinte, eu não sei vocês, mas a conversa dos meus contatos começou muito animada essa semana, na segunda-feira, viralizando no WhatsApp, Telegram e tal, a história da família de São Paulo, que teria remitido 50 bilhões de reais para fora do Brasil. Então, olha só, mostra aqui, saiu na Colombo do Jardim, inclusive alguém que nos segue no Twitter, que publica notas aí no Globo. Aí está aqui, família, saiu no dia 18, família de São Paulo envia 50 bilhões de reais para o exterior. Aí, uma família de São Paulo acaba de enviar ao exterior a módica quantia de 50 bilhões, são bilhões mesmo. Tudo legal e regular. Tanto que apenas o imposto de transmissão causa mortes ou doação, parece uma doação intervivos, a sua citação sobre a questão da doação, pagou, só desse imposto estadual, 2 bilhões. Fora isso, tem IOF no câmbio e tal. E ele fala assim, são bilhões mesmo, 2 bilhões só em São Paulo a título de transmissão intervivos e tal. Aí, o biólogo Atila, acho que é a Mari, no sobrenome dele, compartilhou isso no fim de semana e foi essa publicação que chegou a mim. Ele depois apagou o tweet, eu não sei porquê, ele disse que apagou porque faltava verificação. Até por isso que eu pergunto se Paulo Gala tem uma informação se é ou não é, porque eu já ouvi de pessoas que atuam no mercado financeiro falando que as pessoas estão com ceticismo, talvez tenha errado, seja milhão, não bilhão, já tem até especulando que talvez tenha sido uma casca de banana jogada pelo pessoal militar para o Lauro Jardim e através dele a Globo para eles falarem como é tudo mentira, eles estão especulando contra o Brasil e tal, que não seria assim. Falta ver essa história. Eu quero saber se o pessoal leu acreditando ou está com algum ceticismo com relação a essa informação. Porque a pergunta da Atila Marina é muito lícita. Ele colocou, depois apagou, mas é o seguinte, o que alguém que tem na conta bancária 50 bilhões de reais sabe que a gente não sabe para tirar mesmo ao custo de pagar porque esse pessoal faz a estruturação bacana, planejamento fiscal para não pagar isso aqui. A pessoa sair pagando isso é porque, bom, se está tudo certo, ele denotaria alguma ansiedade com relação a um futuro imediato. E até me perguntaria o seguinte, será que o Bob Fields Neto vai continuar com esse juro depois que tiver alguma questão pós-eleitoral, alguma surpresa pós-eleitoral desagradável? Então, primeiro, eu queria só saber isso, Paulo Gala. Como foi a recepção, pelo menos do seu ciclo, com relação a essa notícia que saiu? Com o seguinte, no domingo anterior a isso, parece ter uma, não sei, consertação ou não. O plano para a economia fez uma previsão terrível de que a gente está prestes a chegar ao abismo fiscal e aí você veja, ela colocou isso aqui na coluna dela de domingo, que é o dia em que os jornais têm a maior tiragem, e foi prontamente replicado, sem nenhum viés crítico, comprando e vendendo pelo valor de face pelo Brasil 247. Aí está ali, Mira Leitão alerta, que é o veículo oficioso aí da fração que controla o PT hoje em dia. Mira Leitão alerta para o risco de crise da dívida pública. Aí só esse vídeo aqui já resolve. A aspas, primeiro Leitão, reproduzida pelo valor de face pelo Brasil 247. Se houver uma crise de confiança na capacidade do tesouro, de honrar a dívida, desmancham-se as empresas, os fundos de pensão, as aplicações das famílias, a economia brasileira. Paulo Galo, o pessoal está com medo aí que essa família já meteu no pé, o último que sair apaga a luz? Cara, deixa eu tentar destrinchar porque tem várias questões. A primeira delas é o terrorismo fiscal. Terrorismo fiscal é técnica de negociação terrorista. O cara, obviamente, está fazendo mil ameaças e tal. Eu não sou totalmente adequado em MMT, coisas do gênero, mas é evidente que o governo pode financiar grande parte da dívida pública que é interna no curto prazo em reais. Então não existe essa ideia de calote da dívida. Aliás, eu até fiz um tweet disso. Eu falei, galera, vamos repetir tudo juntos. O governo não dá calote para a própria moeda se ele emite a moeda da dívida. Então isso daí é um terrorismo fiscal que o próprio Banco Central está meio que trolando o mercado. Veja que na sexta passada ele passou mais 300 bilhões de reais em compromissado. Então hoje a grande parte da dívida pública está indo para o curto prazo e pagar a SEMIC que paga 2%. Porque o Tesouro não quer pagar os 8 que o mercado está pedindo. Só que na briga Tesouro-mercado e eu volto a insistir aqui que eu enxergo uma briga Tesouro-mercado, o Tesouro e o BC têm o canhão na mão. É evidente que eles podem impor a taxa de juros que eles querem pagar especialmente na dívida de curto prazo. Esse é um ponto. Bom, o grande risco isso sempre falam que é desvalorização de câmbio alto, se o câmbio vai pra 7, 8, 10 reais, aí sim a gente corre o risco de ter uma inflação, virar uma argentina e tal. Sobre os 50 bi, eu não sei, enfim, eu li a notícia assim como vocês leram, não sei dizer se foi ou não se não foi. Também te diria que não é nenhum absurdo pela raça de grana que tem no mercado brasileiro. Também não é que 50 bi e fala, meu Deus do céu. Então assim, está lá, tem várias famílias que tem essa grana mesmo. Várias famílias, uma pessoa que está aí no mercado financeiro falou o seguinte, olha, pra tirar assim, pá, numa tacada só 50 bi, falou, ou são os Safra, ou os de Vilela do Itaú, ou os Moreira Assada, não são tantas assim. Sim, eu não acredito que há um insight que fala assim, o Paulo Guedes vai fazer um tom rolo, eu acho que não tem um insight qualquer nesse sentido, mas eu acho que todos nós concordaríamos aqui que a situação do Brasil não é das melhores pra você deixar a grana aqui e ser bem grana. Olha, você falou a expressão que eu estava evitando, um novo plano cola, né, olha, eu vou falar, vou ser honesto, aqui é full disclosure, como a gente tem um público limitado até pelo próprio YouTube, eu não estou querendo fazer terrorismo nenhum, mas há muito tempo, estou fazendo, nem por esse episódio mais recente, mas há muito tempo eu falei para as pessoas do meu circulo íntimo o seguinte, olha, pra dormir tranquilo, seguro é aquela coisa que a gente faz pra não usar, não é? Assim, pra dormir tranquilo, deixe assim, em algum lugar seguro, sei lá, uma coisa assim, uns 500 dólares, também alguma coisa líquida em real também, pra feiras, supermercado, pra passar um, dois meses, esquece, deixa lá, e se você fica garantido, então, eu estava evitando a expressão do plano cola, mas Paulo Gala trouxe para o botão da mesa aí. Vamos voltar para o Nildo aí, imagino que ele tenha questões a falar sobre, eu acho que o plano cola foi um negócio de tentar controlar a inflação, não foi uma questão fundamentalmente fiscal, foi uma questão de desespero monetário, daqueles confiscaram poupança, depósito de aviça, todos os ativos líquidos, né? Mas enfim, vamos voltar para o Nildo, que a gente falou demais, o que já... É isso aí, Nildo Rix, está com um desafio tecnológico, às vezes a gente fica com dois, às vezes com nenhum, na média, um Nildo Rix. E aí, Nildo, qual é o seu pitaco aí? Você, o que você achou dessa família tirando 50 bi? A conexão está caindo aqui, nós estamos escutando bem, né? A privataria, obrigado, privataria tucana, maravilhosa, o seu grande legado, né? Inclusive, eu postulo o seguinte, nós, a política econômica toda, a situação brasileira, ela está pendurada por alfinetes. E eu postulei aqui durante muito tempo que em setembro nós viveríamos um inferno. Continua postando que não existe, a não ser duas saídas para a burguesia brasileira. Ela vai continuar com um mega assalto ao Estado, gigantesco, através de política fiscal, cambiária, monetária, venda de ativos, ela vai continuar nessa temática. É o que eu estou chamando de maneira geral, e agora, depois das eleições, me fecho para concluir o livro, que eu estou chamando do capitalismo independentista e rentístico. O Paulo mencionou uma coisa aí que é assim desde o século XII. Todas as frações e depois, mesmo depois, a burguesia sempre quer dinheiro, ela não quer indústria. essa ideia de que a burguesia quer indústria, ela teve que ir para a indústria porque a gente tinha que explorar mais valia, tirar o valor, etc., tudo que o Marcos já explicou. Mas agora, tem uma mudança estrutural no desenvolvimento capitalista em escala global e nos países periféricos também. É isso que eu estou chamando do rentismo. E assim colocado, ele tem um conjunto de imprecisões, mas eu vou, no livro, vai estar bem explicadinho. E eu não entro nessa conversa de mundialização, dos franceses, etc., a minha conversa furada. Isso continua, dando um recado para os marxistas, continua a estar baseando em uma superexploração da força de trabalho, que é fundamental. Essa é a questão. Então, não tem aí, de onde é que sai o valor? O valor sai do mais valor. E continua sendo aí. Agora, a burguesia, ela tem os cálculos dela. E essa toada, 50 bi, 30 bi, 20 bi, 10 bi, bi reais, ela vai continuar fazendo isso. Agora, ela está preparando o cenário, a meu juízo, uma possibilidade que nós não podemos descartar, é de um assalto à moeda, uma desvalorização massiva da moeda, cujo objetivo é pegar aquelas suculentas reservas e ter a sua reserva de valor na única moeda que pode segurar alguma coisa, que é o dólar. Então, desde a época do lucro, pula, nós estamos, o Banco Central continua vendendo swaps todo mês, está vendendo swaps. As empresas estão emitindo debêntos, está todo mundo buscando formas de se financiar aí. Para pegar o quê? Para pegar dinheiro líquido. O tema da dívida, queria dizer para o Paulo, bem, ele diz, bom, 500 bi de juros anuais, aí tem toda a discussão com a auditoria, quanto é, etc. Vamos admitir que seja um 500. Ele diz que é um escândalo, eu entendo a expressão, é da indignação, mas não é um escândalo, é da natureza mesmo desse rentismo que não quer abrir mão. A taxa de juros caiu, caiu. O rentismo aqui tem uma dificuldade imensa. Qual é a dificuldade? É que lá nos Estados Unidos a taxa de juros é nula. Então, eles não têm mais saída. Qual é o grande problema? O grande problema é de outra natureza. E aí nós vamos chegar no tema da dívida. É que os mega déficits não produziram inflação e tampouco produziram crescimento econômico. Então, cai, os ultraliberais caem, porque eu vejo aí um monte de gente vinculada ao que o Paulo chama o mercado, eles estão dizendo, olha, está ruim isso aí, vocês estão construindo um mundo futuro. Por quê? Eles estão dizendo, vocês estão construindo uma mega inflação. Quando? está lá adiante. Cuidado, o monstro é grande. Por quê? Porque imediatamente o mundo está colocado aqui diante de uma deflação tremenda e de uma gigantesca, chamamos assim, recessão. Ou seja, uma crise cíclica de mega dimensão, profunda, e que o sistema capitalista não encontrou uma saída, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Quanto é que vai ser o crescimento da China? Um e meio? Dois? Quer dizer, o motor, a fábrica do sistema capitalista mundial vai crescer um e meio, dois? Três? Vamos ser otimista. Três? Improvável. Imagine como é que vai ser nos Estados Unidos. E eles estão colocando o FED. Está lá a senhora Nancy Pelosi discutindo um novo acordo. Dois, três. Só não está saindo porque nós estamos nas vésperas das eleições e o camarada Joe Biden lá deles está lá já preparando como é que vai ser a coisa. O Joe Biden está falando em voltar ao bipartidarismo. Por que ele está dizendo isso? Voltar ao bipartidarismo porque ele está dizendo olha, o Trump é um pilantra que entrou aqui no sistema. Os republicanos decentes votem em mim. Vamos voltar ao velho mundo. Deu uma falha no sistema, né? Deu um bug, deu um bug no sistema. É, e é como se o Cardoso ligasse para o Lula e dissesse só ó, deu ruim, vamos voltar à nossa polarização? Meu amigo, o mundo acabou. O mundo mudou. Então, eles não estão conseguindo, Paulo, sair da crise. O sistema capitalista consegue sair da crise. Como é que funciona na periferia? Eu entendo quando alguém diz assim, olha, não vamos satanizar a dívida. Bem, como se diz, olha, o Estado não dá calórdia da sua própria dívida porque ele quebraria um instrumento fundamental. Bom, e o que eu digo? Qual é o meu reparo? Depende do qual é o governo. Qual é o governo? Porque eu, para interromper esse ciclo de valorização aí, eu estou na rua pedindo calote. Mas depende. Um governo de transformação, opa, um governo de transformação revolucionária, por exemplo, um governo de transição, mesmo um governo, chamemos assim, esse que o Evo Morales, o Arce, que é a Fazenda Bolívia, de unidade nacional, ele teria que encarar, dizer o seguinte, nós vamos ter que encarar o rentismo. Deu para vocês. Aliás, os títulos da Bolívia despencaram hoje, derreteram, não sei se viram, abriu o mercador de manhã, virou pó. Mas você veja, sentaram lá, seis grandes especuladores, cheiraram um coca e decidiram que tinham que dar um recado para o Arce. É simples. Você sabe como é que funciona? Não foi. Um segredo. Escuta, quem são os especuladores da Bolívia? Aqui no Brasil são tão poucos. Na Bolívia são menores ainda. Eles podem se reunir em volta de uma mesa, cheirar uma coca, que é o consumo deles. Eu que fico aqui consumindo vinhos argentinos. A gente, o mundo das finanças, para manter aquela adrenalina, eu sei como é que é, porque falei com muita gente que frequentou a especulação, inclusive nas empresas produtivas. Então, aliás, o Gramsci dizia, a coca é um signo do progresso burguês. E é verdade, porque, como é que vai segurar essa onda? Imagine, Paulo, você está jogando ali 80, 100, 200 milhões de dólares, um bi, assim, toda segunda-feira. E um dinheiro que pode te colocar como um CEO ou pode te banir da empresa. O cara, para segurar essa, ele comprou um BMW, ele está com alguma coisinha, ele comprou uma casa, no campo, ele já está te fazendo, ele já está se pavoneando. Ele tem que manter a cabeça fria. E a cabeça fria, nesse contexto, tem que ter uma ajuda externa, uma ajuda química. É isso que eles fazem. Mas o que eu queria voltar aqui, não é um negócio... Ô, Nildo, só uma curiosidade, de repente, Paulo tem uma informação sobre isso, que sempre tem uma curiosidade. Um dos catalisadores lá da crise soberana, da dívida na Europa, que se seguiu a crise nos Estados Unidos, foi a história lá do tal do especulador que geria carteiras em Londres, que foi apelidado como uma baleia de Londres, a London Whale, e quebrou os bancos lá com a história dele. Alguém sabe o que aconteceu com esse sujeito, o London Whale? E não foi ele que foi parar em Dubai lá e está rico de novo? Está rico de novo. É. Eu acho que ele está em Dubai. Esse pessoal... Eu tenho certeza, é. Esse pessoal tem convicção, Rom, eles não são ocasionais. Eles são profissionais. Eles vivem disso. Agora, o que teria que ter no Brasil que o Ciro não coloca? O Ciro, sobre a questão da dívida, ele é ambíguo. Ele fala até na auditoria. Aí, o que ele diz? Olha, o que nós vamos fazer da auditoria, pode consultar o livro. Ele diz o seguinte. Olha, nós vamos ver aqui nessa auditoria, nós temos que ver aí, respeito aos contratos, etc. É como se você fosse no bar e o garçom chegasse com a conta. Aí você vai checar a conta. Ó, me engana que eu gosto, né? É um tema desse. Então, mas veja, deixa eu só reforçar aqui. Eu vou concluir, Paulo. Então, eu acho que é o seguinte. Uma dívida, o uso da dívida, eu sei que tem uma crítica, eu não sei se é a tua crítica, mas diz, olha, a auditoria sataniza a dívida. Não, a dívida pode ser perfeitamente usada. Depende da natureza do governo. Então, quando a gente está falando da dívida, escrachando a dívida, o superendividamento do Estado, o que eu chamo de um assalto ao Estado, que é um assalto ao Estado, eu estou dizendo assim, olha, é da natureza, dessa coesão burguesa, que sustenta o plano real desde 94. E fez, atravessou todos os governos, naquilo que é estrutural, avançando na fronteira agrícola, superendividando o Estado, no jargão cepalino, desindustrializando o país, a dependência científica e tecnológica, aumentando o rentismo e sustentando essa coesão. Ora, um outro governo, de outra natureza, um governo de ruptura com isso, poderia utilizar a dívida? Mas é óbvio, é óbvio. É, eu acho que a China é um belo exemplo. A China, o Estado chinês tem se endividado muito, mas a serviço de um desenvolvimento tecnológico industrial, só para dar um exemplo do que você está falando. Não, então veja, então não há satanização da dívida. Quando a gente está criticando a dívida, e aí na auditoria cidadã da dívida também, é um movimento, tem gente que acha que baixar o estado de juros, acabar, fazer uma auditoria, como nós... Eu estive no Equador, nas primeiras reuniões, com a Maria Lúcia Fattorelli, Rodrigo Dávila, o Alejandro Ornos, todos... Eu estava lá nas primeiras reuniões, eu fui lá, eu estava com ele. E se fez a auditoria da dívida, a dívida externa, de 10 bilhões caiu para 3. E claro que se tu entrar aí, vai todo mundo preso, porque as chamadas inovações financeiras, elas são a revelia da lei. Elas não estão reguladas. Por isso que o jornalão fala as inovações financeiras. E por isso que o inglês corre e soldo. São inovações financeiras, todas from United States, não são bem inovações. É triste. Eu acho assim, no final do dia, primeiro estou de acordo com você que a coisa da dívida, a dívida em si é um instrumento, pode ser usada para bem, pode ser usada para mal. Eu acho que o mundo, o exemplo que você deu foi maravilhoso, o mundo usou a dívida, especialmente o mundo ocidental, de maneira completamente estapafúda, porque foi para financiar consumo de classe proletária, para usar o jardão, e teve o salário reduzido, e conseguiu viver só na base da bolha de endividamento. Então, a dívida que a gente vê hoje no mundo é uma dívida de consumidor pobre americano que tenta manter o padrão de vida, pagando o plano de saúde, a escola do filho, ali sufocado, por conta de uma dívida infinita que foi criada. E o Estado americano se endividou para tentar ficar estimulando a economia, fazendo política fiscal, para ver se ela não afunda no buraco de bem. Então, foi uma desvirtuação completa do modelo americano regulado, na época dourada, que até o final dos 70, transferia produtividade para salário, de novo, numa visão, obviamente, keynesiana, vamos dizer assim, bondosa keynesiana, de que o sistema americano funcionou bem até o final dos 70. Então, essa dívida foi usada de maneira completamente desfiltuada ou equivocada, sei lá eu. A China é um contra-exemplo disso. A própria Ásia soube se dividar para fazer investimentos tecnológicos, especialmente a partir dos Estados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria fazer da coisa da auditoria da dívida, o meu ponto é que a dívida já é transparente. O que é pior ainda, porque o que se faz é feito às claras. Não é que estão escondendo. O 500 bilhões de reais de juros está lá. O Brasil não tem nem vergonha de mostrar isso, de falar isso. Então, a minha impressão é que, em se fazendo uma auditoria da dívida interna, e aí eu tenho lá vários amigos do Senado, o Felipe Salto, que é da Instrução Fiscal Independente, o PCU, de Ava 4. Claro, posso estar enganado. Estou tendo uma opinião aqui. Mas a minha impressão é que não se encontraria nada mais absurdo do que o absurdo que já se vê, mais ou menos nesse sentido. E acho que essa ciranda da dívida, depois do Plano Real, é a grande explicação, junto com a desindustrialização, de por que o Brasil deu completamente errado. Então, nesse sentido, a gente está de acordo. E aí, tem a questão do calote da dívida, que eu falei que, segundo o MMT, você nunca precisa dar um calote de dívida porque você pode rodar ela inteira, no curto prazo, pagando juros zero. Ou seja, não há necessidade de você gastar um centavo do orçamento público com juros. Claro, no caso limite, se você tiver reserva, se o câmbio não te valorizar para R$10, se a inflação não disparar como na Argentina, tem uma administração disso, tem um conflito com o mercado que não é trivial. Como diz um amigo meu, o mercado bota com os pés. Então, se o mercado quiser tentar destruir, obviamente que ele vai tentar, vamos dizer assim, o resultado líquido de tudo isso daí pode não ser uma coisa boa. Inclusive, quando a gente fala de calote, que a dívida é um contrato e o contrato pode ser descumprido, vamos entender melhor do que a gente visto. Agora, até passando pelo advogado, quando você rompe o contrato, você rompe o contrato, você tem consequências, você vai se virar ali, brigar e tal, e, obviamente, pode ter um grande risco de você desestruturar todo o sistema. Aliás, até o Hamilton, uma das grandes questões do Hamilton foi a dívida pública americana, porque ele queria forçar que todo mundo transferisse para ele o tesouro, o comando da dívida pública americana, ele queria consolidar toda a dívida dos estados para ele ter o mando disso, criar o mercado de títulos públicos dos Estados Unidos, porque ele tinha essa visão de que o orçamento público era uma ferramenta poderosíssima para o governo americano poder investir. Inclusive, ele se dispôs a negociar a localização de Washington mais ao sul, porque os estados do sul, desculpa, os estados do Nordeste queriam que a Filadélfia fosse o Nova Iorque, esse capital. Ele abriu mão e falou tá bom, galera, vamos botar o Washington mais para o sul e vocês, em troca, me dão a consolidação, a centralização da dívida pública. Mas, enfim, aí já desvirtuei do tema aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem linhas de confronto, né? Até já meio que caminhando para uma conclusão, eu acho que tem, e é evidente que a linha que o Guilherme defende é uma linha de maior confronto, talvez até na linha mais da China. Nesse sentido, até entendo a crítica que se faz ao Ciro, agora pensando menos nas ideias econômicas e mais nas estratégias. É evidente que o que está colocado ali não é uma linha de confronto. Sem dúvida que não é. É um confronto se a gente pegar o plano do Malan de política industrial. Então, nesse sentido, é um confronto. mas está longe de ser um confronto contra nos termos e nos moldes que o mundo está colocando. Muito bem. Então... Fazer um resumo meio, né? Por falar em confronto, então, agora eu quero ver como se coloca um guiso no gato. Porque o Gabriel Cassiano, às vezes, chega a um diagnóstico com o qual eu concordo. O Brasil precisa de um Putin. Aí eu fico perguntando, o Ciro Gomes é o Putin do Brasil? Pegou aquilo lá, o Carlos, conseguiu reestruturar? Outra coisa, bastou o Putin? Será que não tinha um deep state soviético ali por trás, uma oficialidade e tal? Será que foi ele sozinho que conseguiu virar o jogo lá? Não sei. Mas a questão é a seguinte, o Putin enfrenta o imperialismo abertamente. Isso que dá aí a dinâmica global que a gente observa aqui, mais lentamente, às sextas-feiras. E o Dorix, você ficou satisfeito com o desenho, na visão do Ciro Gomes, da relação do Brasil com o imperialismo? Lembrando que o livro, o Alegado, do Programa Nacional de Desenvolvimento, foi entusiasticamente prefaciado por Roberto Mangabeira Unger. Bem, olha, como no Brasil não tem debate, quer dizer, veja, Mangabeira Unger é um impostor em telefone. Eu digo isso porque eu leio seus livros. E gasto, lamentavelmente, uma parte do meu tempo lendo gente como Mangabeira, como Gustavo Franco, como toda essa gente que está aí. Sou professor de economia, mas eu faço por um profundo amor e respeito pelo debate público, pegando as teses centrais dos meus adversários. Eu não fico sacaneando o autor e colocando na boca deles o que eles não dissem, o que eles não dizem, etc. Tem que pegar como, num curso de economia, de filosofia política, o Antônio Gramsci, que é esse autor rosinha que anda por aí na mão do social-democrata, ele diz, ó, há que ser justo com os adversários, para pegar o seu melhor das teses. Então, veja, o Ciro Gomes, quando ele trata para os Estados Unidos, ele trata de uma maneira absolutamente superficial, evitando o tempo. Qual é o tempo? O tema é que os Estados Unidos têm a América Latina e o Brasil como uma área estratégica. Ontem, chegou aqui no Brasil o conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump. O que ele veio fazer? Ah, discutir comércio, etc. E veio simplesmente dar a ordem aqui e dizer o seguinte, não tem acordo com a China, vai ter que ter um acordo conosco. Quer dizer, não é acordo, é simplesmente o seguinte, vocês vão seguir aqui no 5G, é from United States, não é made in China. Esse é o ponto. Então, agora veja, essa é a questão essencial. Os Estados Unidos, em geral, eles nem precisariam vir, eles resolvem com telefonema, como o Clinton fez com o sistema de monitoramento da Amazônia, com a Reysion, lembra? Com telefonema para o Cardoso e resolveu tudo. Eles não precisam nem mandar aqui o conselheiro de segurança nacional, mas veio o conselheiro de segurança nacional tratar questões comerciais. por quê? Lá nos Estados Unidos, num país imperialista, eles têm clareza que as regras comerciais é um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Aliás, todas as áreas são de segurança nacional. A legislação lá nos Estados Unidos mostra que uma empresa que desafia a liderança tecnológica dos Estados Unidos em alguma área é desapropriada, sem direito a recorrer nos tribunais. agora, o que é ameaça à liderança tecnológica? É qualquer coisa que uma empresa dos Estados Unidos estiver sofrendo a concorrência. O Ciro Gomes não pode, então, tratar tão banalmente o imperialismo. Se ele não quer chamar de imperialismo, ele não precisa usar o conceito que nem foi de Lênin. É um conceito de Robson, um trabalhista inglês, que Lênin cita na primeira página. Mas um político na América Latina não pode deixar de trabalhar com o conceito de imperialismo. Não pode, que nem o vulgar do Lula, chamar o Bush de companheiro Bush. Não pode querer frequentar salão lá nos Estados Unidos. Todo político eu declaro como impostor se não enfrenta os Estados Unidos. É a história da América Latina. Pode pegar todos os desenvolvimentistas. Vargas, pode pegar Perón, pode pegar Cárdenas, pode pegar o Marta Torrico, pode pegar o que vocês quiserem. Populistas, democratas, Jacobi Arbenz na Guatemala, etc. Vocês podem pegar tudo o que vocês quiserem, qualquer exemplo. Então, um político que pretende apresentar a República é ponto essencial para mim que diga o que você vai fazer com os Estados Unidos. Segundo, no tema da dívida, tem que aprender. Lá nos Estados Unidos teve uma lei que era a lei Glass-Steagall. Foi de 1933. ela foi abolida em 99, não é? Pelo chamado Oráculo do Feto, o senhor Alan Grinz. Na gestão de quem? Do Clinton! Dos democratas! Aliás, só adendo, eles chamam de Citibank Act, que teria o Citibank que teria bombado isso aí. E os caras tomaram conta. Então, veja, pegaram a antiga ata, a que deu o New Deal. O que é o New Deal nos Estados Unidos? Era a canga nos banqueiros. Olha aqui, vamos controlar a emissão dos títulos dos bancos comerciais. O que aconteceu em 94? Toda rapaziadinha da PUC lá do Rio de Janeiro virou os bancos múltiplos e começou uma redefinição drástica no sistema bancário. Eu não vejo os keynesianos que eles não tinham o que dizer. Olha, tem problema na dívida, sim. Eu acho, Paulo, que aí vocês têm que avançar. Discuta, banco comercial é uma coisa, banco não investe. Se não se coloca aqui uma regulação do sistema bancário nítida, dizendo assim, acabou para vocês o Alvo Estrela, acabou a Avenida Paulista, deu. Se vocês não fizeram essa batalha, não tem como enfrentar um problema do desenvolvimento antigo. Eu vejo lá na auditoria da dívida, tem gente na auditoria da dívida que está lá querendo ajudar o Papa Francisco. Eu, como não quero saber de religião nesse assunto, eu me afasto dessa gente. Tem outros que acham que arrumando a dívida arruma o sistema capitalista. Eu digo, eu não estou aqui para arrumar o sistema capitalista, eu estou aqui para fundar o sistema capitalista. Agora, o que é a virtude da auditoria da dívida? Ela cria um movimento que é uma consciência pública sobre o rentismo que ninguém fez. Essa é a minha questão, Paulo, que os kinesianos não fizeram. E eu diria aqui que o teu bando não fez. O meu bando está aqui, nós somos poucos, mas nós somos que nem as pimentas mexicanas. Tiquitos pelo picócio. Nós vamos para as cabeças. O que eu estou colocando? Eu vejo o seguinte, aqueles pessoal que são os discípulos de Roosevelt não aprenderam com Roosevelt. E o Ciro, nesse sentido, o Ciro, ele acha que quem sustenta o equilíbrio do maluco e do pagamento é o agro e a mineração. se tu observar, é claro que é assim, mas essa é precisamente a desgraça. Essa é a dependência. Esse é o balanço do pagamento nosso que é uma vergonha. O que o Ciro tinha que notar? Olha aqui, nós, o último dado que eu peguei ainda ali no período da Dilma, antes dela colocar o Brasil nesse desastre de recessivo total. O que que era? O Brasil pagava no balanço pagamento importando, alugando e comprando máquinas e equipamentos chegou a ter 22 bi. quer dizer, vai dividir o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, se, aí quando o Ciro tira lá os complexos que ele diz, o complexo dos fármacos, o complexo do petróleo, as cadeias produtivas que ele quer colocar, a primeira coisa que tem que honrar o estruturalismo sepalina é a produção de máquinas e equipamentos, porque aí que está o núcleo da produtividade do trabalho. Se a gente continuar o Brasil importando, ele não tem. tu mesmo já disse aqui, eu estou de pleno acordo. O que que é? O capitalista, ele quer dinheiro. Ele não é casado com produção de carro, de pneu, de óculos, de computador. Ele quer dinheiro. Isso que o capitalista... Agora, nas condições capitalistas, ele tem que passar pelo inferno da produção, porque ali tem um segredinho que é mais valia, ele tem que tirar dali. Então, pronto, já atendi meus amigos marxistas. Então, eles estão ali. Agora, o capitalista, se ele puder incendiar a fábrica e viver, ele nem vai para New Orleans, ele vai para Miami, que é um albosto do cacete. Ele vai para lá, viver lá. Ele não quer saber, ele não quer saber de pátria, não quer saber de emprego, geração de emprego e renda. Isso é uma conversa de quinta categoria. Mas essa consciência higiena foi colocada pelo Lula. O Ciro estava o tempo inteiro com o Lula. E agora o Ciro fica a ele com esse empreendedorismo tirado de quinta categoria do livro do Mangabeira Ung sobre o empreendedorismo, quase como se a nossa gente, o Mangabe, ele é tão terrível que ele acha o seguinte, ele acha que a nossa gente tem uma virtude, como é na luta, mas escuta, é que ele está estranho ao nosso povo. O que o nosso povo vai fazer? Matar o leão todo dia, nas condições mais adversas. E ele não desiste nunca. O bordão aquele não desiste. É verdade, porque ele ama a vida. Na desgraça, na mais absoluta escuridão, no abismo social. Mas ele está ali porque ele não vai renunciar. Porque ele quer uma coisa para ele, ele tem que cuidar filho, ele tem que ter. Então o nosso povo não vai. Agora vem uma ave de arrebação from Harvard para cá. Queremos ensinar que o povo brasileiro tem vitalidade? Valeu Darcy Ribeiro, porra. Pare de ser abobado. Eu venho aqui com essa canalice. Eu me indigno. Me indigno porque nós temos uma inteligência gigantesca. e eu fico ouvindo aí mangaba para lá, mangaba para lá, mangaba aqui. Esses caras não entendem no Brasil. Eles não estão aqui para fazer o Brasil. Nós precisamos da emergência do povo na história. E o Ciro vai lá e chama o mangaba assim. E o mangabeiro chama sabe quem? Caetano Veloso para prefaciar. Quer dizer, aí Paulo Palavini. Aí deu para a bola. Aí completou a idiotice. Uma coisa é ouvir o Caetano Veloso com a sua música. O sujeito pode gostar. Agora, como filósofo, aí vamos parar com essa picaretagem. É um indigno. Porque é demais a impostura chegou a tal nível que é isso. É tudo uma jogada de youtuber. Um toma ali, outro aqui, uma popularidade. Quantos likes? Quantos likes? Quantos likes? Quero que morram todos. Que não dá para... Eu tenho que me indignar. Enquanto isso, o Brasil vai afundando, a dependência vai se fazendo e a morte está aí. Milhões. Saiu o relatório essa semana. Já aumentou o número de mortes, mortes e violência no Brasil. E todo dia é isso. A fronteira agrícola... Os caras ficam aí. A Globo fica com esse ecologismo dela. Fazendo o quê, Paulo? Olha aqui. Vamos proteger o meio ambiente. E a fronteira agrícola expandindo. Olha, é uma loucura. A fronteira agrícola não se expande nos Estados Unidos, Paulo. A fronteira agrícola não se expande na Europa. Ela se expande no Brasil desde 94. E durante o governo da Dilma, ela se expandiu. A fronteira agrícola ampliou mais em hectares agriculturáveis do que nos governos de Cardoso e Lula juntos. Você sabe que o Brasil já é o maior produtor de soja do mundo, né? Ele já superou os Estados Unidos. Sem dúvida. Não, mas aí o que ele exporta? Soja, carne, minério. Você tem uma porta de exportação? Se fosse para a gente, se a soja fosse a solução, a gente deveria ser rico já, porque ele já é o maior produtor de soja do mundo. Não tem mais onde ir, né? Nós recordamos aqui o nítio boliviano e o níquel, nós pediam ser, nós fomos o maior produtor de borracha, o maior produtor de café. Nós determinamos o preço internacional. Só que, e agora está o Ciro aí com esse entusiasmo por Mato Piba. E a transposição do Rio de São Francisco e as águas chegando e a estrutura fundiária, que era uma preocupação do Teus Celso Furtado, sumiu do debate. Então, a agricultura da exportação, Paulo, é latifúndio. É latifúndio. Não vai ter... Aí é o trator coreano, o trator dos Estados Unidos, é os adubos, é a transgenia e é o pagamento de royalties, é o pacote completo. Então, aquilo que é o orgulho burguês hoje é o que nos mata. Veja, eu pensei, Paulo, é o seguinte, quando eu entrei na faculdade no século passado, em 1978, eu entrei na faculdade de economia aqui em Floripa, todo mundo queria ser industrial. Joaçaba é uma cidade industrial. Minha pequena Joaçaba, eu, na infância, vi as turbinas parar toda a cidade para os batedores e sair com aquelas turbinas que se exportavam para a América Latina. Mas tem a WEG. A WEG é um exemplo que só sobrou. Existiu. E a WEG... Veja o seguinte, agora, o bordão do orgulho burguês é o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Ou seja, as pessoas não estão vendo. Eu não vou nem falar do mau gosto do sertanejo universitário, que aí já passou... É outro programa. É outro programa. Novas brigas a comprar. Olha só, a gente concluiu esse debate por hoje, que foi de altíssimo nível. E olha, eu fiquei surpreso. A gente viu muito mais convergência do que divergência. Olha, me surpreendeu. Não, 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 não. Não fica queimando o meu filme, que eu não tenho nada que ver com esses querencianos aí. Olha só, eu vou pedir o seguinte, que a gente é brasileiro, a gente é brasileiro antes de ser querenciano ou marxista ou seja lá o que for. Muito bem, mas agora vai ter uma divergência... Eu me declaro nacionalista, revolucionário. Muito bem. Agora vai ter uma divergência marcada para concluir, que é o seguinte. Na cidade de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, centro financeiro, nós temos aqui representantes do eleitorado de dois candidatos diferentes para a vereança. A Revolução Brasileira do Neurix lançou Angélica Lovato. E o Paulo Galá já declarou voto no Gabriel Cassiano. Então, pedirei cada um sinteticamente dessas razões para quem está nos assistindo votar num e no outro respectivamente. Começando com você, Paulo Galá, por que você vai depois que o seu voto no Gabriel Cassiano? Não, eu lamento, mas eu não vou fazer propaganda política. Não é... Não é... Vai, Gabriel, tentei, tentei. Enfim, ele me parece um cara sério, honesto, não é nada. Eu acho que ele precisa de pessoas da política com essa cabeça. Agora, a propaganda política infelizmente não me peça isso porque eu não sei por quê. Muito bem. No seu lugar, sabe quem declarou o voto do Gabriel Cassiano ontem e ele compartilhou o vídeo? O Ciro Gomes e o Mangabeira Unger. E o Dorix, por que quem nos assiste deveria votar em Angélica Lovato para a vereadora? Porque nós precisamos faltar a Revolução Brasileira. Queria falar isso aqui com muita clareza. E quero dizer o seguinte, os keynesianos só terão chance no Brasil no interior de uma revolução. Só terão chance. Todos os meus amigos desenvolvimentistas, todos eles, gente com quem eu converso há muito tempo, etc., ou, Paulo, já estou conversando aqui pela primeira vez, só terão alguma possibilidade se tiver uma política de ruptura. Não há nenhuma novidade histórica nisso. Quer dizer, a China, só é a China porque teve a Revolução. Cuba, só tem algumas conquistas extraordinárias no campo da ciência e da tecnologia, inclusive, e teve uma revolução. A Inglaterra, idem. A França, idem. E os estadunidenses que chamam da Revolução Americana, eles só puderam fazer quando eles romperam as amarras que passaram. Ora, na condição de país periférico, dependente, e vivendo uma fase de capitalismo rentístico, o que veio para ficar, porque é uma imposição da economia mundial, nós precisamos discutir agora a Revolução Brasileira. E é por isso que eu votaria na Angélica Lovato se estivesse em São Paulo. E nós estamos, em todo o nosso debate, e eu quero repetir aqui o expresso em alta, nós não estamos inventando nada. O que nos cabe, isso eu não renuncio jamais, é que a atualização da Revolução Brasileira é uma reivindicação que faça plenamente porque essa era uma bandeira que estava abandonada, enterrada pelo petismo cínico que domina o Brasil, enterrada pela transformação russo-veldiana e from United States do Mangabe e do Ciro do PDT, rompendo com a tradição do PDT, e a esquerda brasileira, que é a radical, marxista, etc., que abandonou esse debate, que era o debate até 64. Nós não tivemos uma ditadura de 21 anos porque se estava fazendo Bolsa Família, mas precisamente estava se discutindo a propriedade e um processo de ruptura com os Estados Unidos. Eu acho que essa é a razão fundamental. Esse debate vai crescer e nós, eu tenho a absoluta convicção, a direita está mais avançada do que nós. Nós precisamos acelerar o passo da Revolução Brasileira, mas as condições estão colocando nós numa situação privilegiada. É uma lógica de situações extremas e que vai demandar aí, eu posso entender, embora discorde para o Paulo, um economista que precisa tratar as questões políticas. ele sabe disso. E as questões políticas, as questões de economia são, no fundo, política concentrada. A gente sabe. Sim, economia política. Exatamente. Que é o nome da disciplina segundo Adam Smith, não Karl Marx. Não apenas. Economia política, o pessoal... É o Marx. O Marx fazia a crítica da economia política, é o que a gente faz. A gente tem uma interpretação marxista do desenvolvimento capitalista. Agora, o grande problema, eu diria aqui para concluir o Paulo e Romo, e todos os expressonautos que nos homenageiam aqui com a sua audiência, sempre atinada, muitos comentários, é o seguinte, nós precisamos ganhar, romper com o infantilismo que tomou conta do que se chama generosamente esquerda brasileira. e colocar um debate que é o debate sobre a transformação radical da nossa sociedade. A direita entendeu isso, destituiu a Dilma, elegeu o Bolsonaro, e Paulo Guedes não tem a menor parcimônia em avançar nas suas teses e preparar um brutal ajuste, uma guerra de classe contra o nosso povo, logo que as urnas forem abertas e a direita tiver uma vitória, como eu considero que vai ter nessas eleições municipais. e nós vamos precisar, eu não desisto, porque eu tenho clareza que há momentos que a história se acelera, e aquilo que a gente não avançou em 20 anos, podemos avançar em alguns meses. Assim são os ensinamentos da história, no mundo inteiro. Não há razão para desistir, ter lucidez, bater duro, discutir as teses com rigor, ouvir os argumentos adversários e os que estão de desacordo com o debate. Mas tem uma supervalorização de ideias, que a gente não vê. A gente não vê na imprensa nem falar, está tudo dominado, na televisão menos ainda, nos monopólios de comunicação. Então, acho que é bom que o Duplo Expresso faça isso. Quando o Paulo propôs esse debate, eu aceitei imediatamente para a gente valorizar uma discussão teórica sobre as coisas relevantes da Revolução Brasileira. É só isso. Foi um prazer estar aqui. Na terça-feira, volto ao pé do canhão, maravilha. Eu queria agradecer a ambos e dizer o seguinte, dependendo de mim, já está contratada uma volta e uma periodicidade que a gente combina assim que a agenda dos dois permitir, altíssimo nível, pelo que eu estou colhendo aqui das reações, essa impressão não foi apenas minha. Vocês dois, sabe o que a gente vai colocar na sequência, no ar? a estreia mundial do trailer da web...